Agora vamos falar de beleza. O Marco Antônio Coifé está em um local novo, muito mais jarmoso e elegante para suas clientes. Confere aí! O Hugo Musso é uma das vias mais movimentadas de Vila Velha. Isso faz com que cerca de 60 mil carros passam diariamente aqui. Então quem passar na Hugo Musso, completando todo o trajeto, vai me ver na Hugo Musso. Eu conheço o Marco já há bastante tempo, vejo ele como profissional, excelente profissional, onde que ele está conquistando o espaço dele agora, excelente espaço que eu conheci. Eu sempre coloquei para ele a qualidade dele como profissional e falei, um dia você vai conquistar essa coisa maravilhosa que você merece, como uma pessoa também, amiga, que a gente encontrou no salão. E agora com esse salão amplo, eu acho que ele vai conseguir conquistar mais ainda o lado profissional dele. Eu acho que ele merecia o espaço que ele tem agora. Eu sou cliente dele desde o Verna e há muitos anos. Eu acho que todos eles mereceram, fizeram por onde e chegaram aqui. Como sempre, Marco é um profissional maravilhoso, um amigo queridíssimo. Estou com ele já há muitos anos e espero que com esse salão novo ele tenha mais sucesso ainda, porque ele merece. Estou adorando, desejo muita sorte a ele, porque eu já acompanho há muitos anos. Sou cliente da casa dele de tanque, né, lavava o cabelo no tanque. Fiquei na casa dele oito horas da noite, saí uma hora da manhã e já passei por todos os salões dele e vou continuar seguindo. Marco é uma pessoa que já é de esperar dele isso aí, ele não para. A todo momento ele está querendo fazer uma coisa diferente. Marco acima de qualquer coisa. Para mim é um amigo. Sempre fui. Morei três anos em Salvador e eu vim de Salvador para cá para ele poder deixar bonita. Ele é um profissional competente e justamente está coroando aqui na Praia da Costa com esse espaço todo o esforço dele de muitos anos. E nós que somos clientes e amigos ficamos felizes, realmente felizes com essa vitória dele. Eu tenho a dizer para o Marco, em nome de todos os funcionários, que a gente sabe o quanto foi difícil ele chegar até aqui. Esse é apenas mais um degrau. Ele tem muito a alcançar ainda e nós desejamos, assim, muito sucesso. Marco pode esperar da gente um coração aberto, bastante carinho e um preço bom que cabe a todos. O nosso salão não está aberto apenas a público A e B, para todas as classes. O atendimento é igual para todo mundo. Com a humildade que nós alcançamos a este ponto que estamos hoje, é a mesma humildade que nós estendemos o nosso serviço a toda a população da Grande Vitória e do interior, onde nós temos clientes também. O diferencial, além do dia de princesa, que a gente está oferecendo para as clientes, será o dia da noiva, que nós não tínhamos antes. Então a noiva vai chegar aqui, vai ter todo o tratamento de massagem corporal, manicura, pé de cura, cabelo, maquiagem. Então ela vai ter esse diferencial, que é uma coisa que nós estamos oferecendo hoje. Mas o nosso diferencial mesmo, que nós vamos oferecer, independente de outros salões, é a qualidade de atendimento. Sabe, produtos esterilizados, materiais esterilizados, produtos de qualidade do mercado, produtos classe A. Fizemos parcerias excelentes. Estamos trabalhando com uma gama de cores nas colorações diferenciadas, reciclados, os profissionais são reciclados. Então nós estamos oferecendo uma coisa que muitos hoje não oferecem. Então esse eu acho que é o diferencial que nós temos aqui para oferecer. Marcos, do jeito que eu gosto de você, como profissional, como amigo, espero que você esteja sempre radiante, sempre maravilhoso. E cada vez mais procure mostrar essa qualidade profissional que você tem. Marcos, nós funcionários desejamos tudo de bom e mais um pouco para você, não só hoje, mas nessa nova jornada que se inicia, em todos os dias. Que Deus abençoe muito você. Que ele seja cada dia mais abençoado e cada dia mais humano que ele é. Um carinho todo especial que ele tem. Com clientes e com as não clientes também. É isso que cativa a gente com o Marcos. Marcos, eu te desejo tudo de bom. Você merece, você mora no meu coração. Você sabe que onde você for, eu vou atrás. Ai Marcos, eu te amo, te amo, te amo demais. Você merece. Marcos, você é um querido, você sabe que eu amo muito você e adoro o seu trabalho. Muito sucesso. Beijo. Parabéns Marco Antônio por esse novo espaço.